O ministro do esporte, Jorge Hilton, esteve hoje no Paraná para as reuniões preparatórias dos municípios por onde a tocha olímpica vai passar. O repórter Leonardo Meira acompanhou a visita do ministro ao centro de treinamento de canoagem em Foz do Iguaçu. O ministro de esporte, Jorge Hilton, esteve hoje aqui em Foz do Iguaçu, na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina e conheceu o centro de treinamento de canoagem e slalom, que fica aqui na região da usina de Itaipu. Ministro, este centro faz parte da rede nacional de treinamento, que é um dos legados dos Jogos Olímpicos. É importante destacar isso, porque ele está tendo um protagonismo importante agora para os atletas treinarem. Terão um desempenho importantíssimo no próximo ano, mas ficará aí como um legado material para que futuras gerações tenham também toda a infraestrutura para treinamento e formação de atletas. E hoje pela manhã teve uma reunião aí com 22 autoridades, 22 prefeitos, para falar sobre a passagem da tocha olímpica. A Olimpíada já começou no Paraná hoje, é isso? É, e aqui tem um... é emblemático essa reunião aqui hoje, porque como estamos na tríplice fronteira e é a primeira Olimpíada na América do Sul, o objetivo nosso é integrar também os países vizinhos. E eu vou convidar o ministro do esporte da Argentina e do Paraguai para que na passagem da tocha aqui em Foz a gente possa celebrar a integração do nosso bloco comercial e também da UNASUR e tendo na Itaipu Binacional aqui um grande símbolo dessa integração que já existe. Ministro, muito obrigado pela entrevista e vale lembrar que a tocha olímpica chega aqui no Brasil em maio do ano que vem em Brasília e no dia 4 de agosto chega no Rio de Janeiro às vésperas do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Música Música Música